Representantes de 35 países estão reunidos aqui em Brasília para debater o combate ao tráfico de pessoas. No Brasil, a exploração sexual e o trabalho escravo estão entre as principais causas desse tipo de crime. O encontro, promovido pelo Ministério da Justiça e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, pretende revisar e atualizar o plano de trabalho contra o tráfico de pessoas nos países membros da organização. Apenas em 2012, a Polícia Federal recebeu 547 denúncias de tráfico de pessoas, geralmente vítimas de exploração sexual e trabalho escravo. Além da denúncia, as ações de proteção às vítimas, como inclusão social e econômica, reforçam o combate ao tráfico humano.